Alguém disse, eu vou entender um curso de culturas geniais e sucessos portugueses, o mundo é muito improvisado. É, um curso de arquitetura, uma academia, supostamente, com as suas detalhes formadas a você, a pregóide, o imposto, põe a rígula, com um chapérezinha, como fala, que é alto no domínio, não é bom. Não é complexo. Você, se quiser que se eu tenha, se eu fosse uma necessidade, se eu não vou ser, por favor, é complexo com o nome dele, e, por favor, é complexo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL